Gente, vamos falar um pouquinho do que agora, minha querida Fernandinha, de Michael Jackson, é isso? A pauta é Michael Jackson, o rei do pop, mesmo longe desse plano que nós estamos agora, continua rendendo o bloco, viu gente? Tá rolando um processo da venda de parte do patrimônio musical dele. Michael tem um catálogo de direitos estimado entre 800 e 900 milhões de dólares. Quem vai contar mais pra gente a respeito dessa história é a belíssima, Miriam Spritzer, direto de Nova York, tela da TV Jovem Pan, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom, então, Michael Jackson tá aí, né, o patrimônio musical dele tá sendo negociado e provavelmente vai ser um dos mais caros negócios musicais dos últimos anos. Eu achei que fosse mais caro, sabia, Miriam? Eu acho que, assim, tem a parte que é dele, eles vão vender apenas 50%, tá? Não é o patrimônio inteiro, eles estão estudando essa possibilidade e é realmente um grande deal, né? A gente tá falando quase como se fosse uma função realmente de bancos, porque não é só uma organização que vai comprar. O que a gente sabe agora é que a Sony tá sendo uma das possíveis business partners, né? Um dos possíveis sócios pra comprar isso. E a Sony já tem uma história de tá adquirindo os direitos de vários outros músicos que estão se fazendo seu patrimônio de gravação e de música. O Bruce Springsteen recentemente vendeu por 600 milhões. E o Bob Dylan também parece que o patrimônio histórico dele foi vendido entre 150 e 200 milhões de dólares. Mas o que tem que entender sobre o Michael Jackson é que nos anos 80 ele comprou os direitos de várias músicas, inclusive grande parte das gravações dos Beatles, né? E das músicas dos Beatles. Então, inclusive, tinha aquele detalhe que muitas vezes o Paul McCartney já falou em entrevistas que era um saco que ele ia fazer, cantar um Hey Jude e tinha que pagar pro Michael Jackson. Então, algumas coisas aí vai dar uma mexida nessa cena musical. E tem que entender também que Thriller é o álbum mais vendido do mundo. E tem dois babies onças assim na capa com ele, é muito legal. É, é um álbum que todo mundo já ouviu, acho que praticamente todo mundo já teve alguma cópia, seja em fita cassete, em CD, em vinil e agora os MP3, né? E duas coisas que estão em negociação, que são as mais novas produções no caso, seria o musical MJ que tá na Broadway hoje, que estreou ano passado, e um filme que vai sair, que é sobre a história do Michael Jackson, chamado Michael. Então, isso também seriam grandes Beatles ali que podem sair milhões de dólares. Muito bem. Cadê o nosso Roger do Ultra de Rigor? Coloca o Roger de novo aí na tela. Eu tô com uma dúvida, meu querido Roger. Quanto é que vale o seu patrimônio musical? Porque nós estamos aqui falando de Michael Jackson e eu acho que o valor, ele é semelhante, hein? É, eu fiz uma pesquisa. Tem aí gente no Brasil já querendo comprar, mas eles estão oferecendo muito pouco. Ofereceram pra mim cerca de um novecentosavo do que o Michael Jackson tá pedindo. Então, eu não topei.